Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carlinhos Seu nome? Carlos! Carlinhos! Que que é? Carlos... Nha! É Carlinhos! É Carlinhos! Caí! Carlos, você veio com quem aqui? Car... A sua esposa? Meu filho também! Legal! Tá gostando do show? Tá! Tá legal! Legal, Carlos! Bem-vindo! É a primeira vez que você vem? É! Tudo bem, seu nome? Patícia! Patícia! Ah, que lindo! Patícia! Ah, que lindo! É Patícia, né? É Carlos e Patícia! É Patícia! 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 Você veio com quem? O meu malido! Malido! É o malido! Tá ali o malido! Cadê o malido? É cebolinha? Ou é você não sabe falar de leito? Cadê o malido da Patícia? A taquinha? A primeira vez que você vem no show? Primila! Primila! Tudo bem? Tudo! Qual que é seu nome? Rayane! Como? Rayane! Rayane! Veio com quem aqui? Meu marido! Legal! Cadê o marido aí? Dá tchauzinho! Beleza! Tá! Legal o cheiro! Vamos lá! Seu nome? Silvana! Silvana! Deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês! Quantos dedos vocês têm nas mãos? Dez, né? Dez! Cada! Dez! Conta comigo aqui! Faz assim, por gentileza! Conta lá! Vamos lá! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Oito! Nove! Dez! Onze! Tá certo? Tá! Tá certo? Tá! Onze! Então conta comigo aqui! Vamos lá também! Você, vamos lá! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco! Seis! Oito! Nove! Dez! Onze! Em cada mão vocês têm quanto? Em cada? Em cada uma? Cinco! Cinco! Então cinco mais cinco? Dez! Tá! Vai lá, Edu! Vamos fazer o seguinte! Vem aqui vocês duas aqui na frente! Vamos lá! Vem aqui, por gentileza! Pode ir! Vai lá! Por favor! Por favor! Fica aqui, por favor! Vocês duas são super privilegiadas, sabiam? É verdade! Porque a partir desse momento vocês estão participando do Show do Milhão! Aê! Uma salva de palmas! E pergunta agora valendo um milhão! Branca de Neve tinha quantos anões? Seis! Fez! Morreu um! Faz tempo, né? História! Morreu um! Morreu! Morreu um, certeza! Muito tempo a fábula, né? Tem um outro legal, né? Tem aquele espião conhecido, né? O James Bond! Conhecido! É o 00... Oito? Oito! Também passou muito tempo a acrescentar um número! Faz a saideira então, André! Vai! Vai lá! Quantos dias tem a semana? Seis! 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 Segunda sábado! Uma salva de palmas! Aê! Obrigado, viu? Pode ir, Flávio! Isso! Qual que é o seu nome? Morreu um anão! O que que é? Hã? Aê! Meu nome! É seu nome? É! É... Ah, normal! Quem que deu esse nome pra você? Meus pais ali! Seus pais! Cadê seus pais? Ali! Escolheram bem, né? Obrigado! Valeu! É! Não! Eu acho que foi interessante, né? São professores, provavelmente! Aê! É! É! Peraí, Sani! Aqui é o seu nome, qual que é? Carlos! Carlos! Patícia! Patícia! Carlos! Aê! 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 Perfeito! E o seu nome? Não sei! Esqueceu? É o Paulo! Eu não sei! Minha amiga sabe! Quem que veio com você? Alessandra! Ah, o nome dela você sabe? Sim! Mas e o seu? Esquece completamente! Qual que é o seu nome? Sei lá! Sei lá! Sei lá! Sei lá! Aê! 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 Tá! E, sim, seus pais também não estão aí, não, né? Não! Mas quem foi que deu esses nomes? Minha mãe! Sua mãe! Agora, assim, isso é normal também, né, gente? Porque, por exemplo, eu conheço várias pessoas que chamam José! Claro, José! Claro, José! Mas o sobrenome sempre muda! Não existe um sobrenome igual! Por exemplo, qual que é o seu sobrenome? Uh! Ah, mas esse é o seu! Qual que é o seu? Uh! Você se conhece? Não! O seu é? Uh! Uh! Ah, tem! Tem! Autolaridade mesmo! O que que... O que que... Desculpa! Alguém me beliscou! Quem? Foi ela! O que que foi? Ela! Descou! Não! Descou sim! Foi o Jorge que beliscou! Foi sim! Não! Beliscou! Não! O que que é o Jorge? Não! O Jorge aqui! Não! Seu? Jorge! Qual que é o seu nome? Ai, oh! E o que ele fez? Ele me beliscou! Vamos lá, então! Troca aqui de lugar com a Patricia! Alguém aconteceu alguma coisa com você? Troca de lugar com a Patricia! Não! Nada, né? Troca então com ela, por favor! Patricia! Quem? Ela que tinha te beliscado também ou não? Não! Não! Não? Não sei! Não sabe! Tá! Legal! É, isso é bom porque aí não tem esse negócio de ficar beliscando! Já mudei de lugar! Para, hein! Esse negócio não tem de beliscar, hein! É! Não tem mais! O que foi? O que que foi? Que que foi? Quem que foi? Nada, não! Mas quem que foi? Eu não sei, lá! Aqui, em todo lugar! E aqui? Eu não estou aqui! Quem? Eu não estou aqui! Não? Não fiz nada! Foi! Eu tenho certeza! Foi ele que beliscou ela, não foi? Foi. Não foi. Foi ele sim. Foi, certeza. Foi. Lógico que não. Tá. Toca de novo aqui, ó. Toca de novo. Troca aqui. Troca ali, ó. Senta ali. Vê aí, André. É, senta aqui. Troca aí, pá. Aí. Fica de olho, se não é ele. Pode sentar, Mônica. Pronto. Vai, agora não tem mais... O que foi? É, só pode ser ele de novo. Só pode ser... Foi você? Não. É o que foi? É o que ele tinha. Ah, não sei. Ele tava Mônica, porque eu tava ali. Não foi eu não, hein. Olá, André. Foi ele dessa vez. Foi? É, de verdade. De novo? De novo. Mas nós mudamos de... Oi? De jeito nenhum. Você me passa o nome do seu perfume. Foi ele. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma. Tá bom. Tchau. Tchau.